Não, o que eu acho mais legal é que antes de começar os vídeos aqui, eu fico igual o doutor do Lira, pedindo pros animais aqui Ó, vamos ficar em silêncio? Não, se você quer sair, você sai Não, mas vamos ficar em silêncio, eu vou gravar aqui rapidinho, daqui a pouco eu te libero Aí você pode latir, miar, fazer o que você quiser Eu fico igual o doutor do Lira, administrando o silêncio dos meus próprios animais Olha que vida doida, olha que vida doida Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Studio React, isso mesmo O Studio React é um canal de React e resenhas de tudo deste mundo musical que rola aí pelo mundo Então tem música, tem clipe, performance ao vivo, tudo que você pode imaginar Tem neste canal aqui relacionado à música E é o seu artista, sua artista favorita, muito provavelmente Então já deve ter vídeo aqui E se você está aqui, eu já vou te pedir pra se inscrever neste canal Porque provavelmente você gosta desse tipo de conteúdo e você vai curtir muito esse canal E vai ajudar a gente aí também a crescer cada vez mais Estamos aí com essa meta dos mil inscritos às quatro mil horas Então venha fazer parte dessa comunidade digital aqui Que está sempre aqui comentando, inclusive comente também Trocando ideias aqui, trazendo mais informações sobre os React, sobre as músicas, sobre os artistas É um bagulho muito massa, você vai ver Você não vai se arrepender de ficar aqui De ficar aqui, de ficar aqui membro deste canal maravilhoso Então curte, compartilha Pro algoritmo entender que tem conteúdo massa aqui e mandar pra mais pessoas Ativa o sininho também, se você é inscrito ou acabou de se inscrever Pra receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo aqui, você recebe a notificação de um vídeo fresquinho saído aí neste canal Me segue nas minhas redes sociais também Porque lá eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui no YouTube Lá eu tenho humor, eu tenho coisas do dia a dia, eu tenho mais da minha vida A gente vai criar aí essa conexão, esse laço massa E tem outras ferramentas pra nós ficarmos o que? Mais próximos Então, link na descrição, já vão lá me seguindo E hoje eu estou aqui trazendo ela com um lyric vídeo polêmico Luisa Sonza, mais uma vez aí Desde que lançou o Doce 22 aí, trazendo todas as suas versões, né E trazendo um pouco mais da sua intimidade Vem fazendo burburinhos, batendo recordes aí De escutar o disco dela, bateu 30 milhões em pouquíssimo tempo Então assim, Luisa Sonza está fazendo o maior barulho E com todo, assim, o merecimento possível Porque a mina trabalhou e tá trabalhando no disco de uma forma muito massa, entendeu? E aí ela trouxe aí este lyric polêmico de uma das faixas do álbum Que é Mulher do Ano, né? Que é uma das faixas do lado A Se você não tá ligado aí, eu fiz um vídeo sobre... Eu fiz um vídeo na live reagindo ao disco, né? Também, então, tá aqui no card E também tem um react aqui Eu também tenho aqui um react, né? Dos primeiros clipes que saíram dessa nova era do Doce 22 E Mulher do Ano faz parte do lado A do disco Que é um lado mais sensual Que é um lado da Luisa Sonza Que a gente já conhece A Luisa Sonza Braba E parece que deu a maior polêmica esse lyric video Que não é nem o videoclipe É um lyric video Pra você ver aí Como a Luisa Sonza tá trabalhando bem em cima do disco dela Se eu não me engano, ela até ameaçou Porque esse lyric video que ela lançou Parece que foi barrado Foi barrado com restrição pra maiores de 18 anos Então, assim, corta bastante o alcance, né? Tira bastante o alcance E ela ameaçou que se o YouTube tirasse mais uma vez o lyric Ela iria postar num desses sites, né? De conteúdo adulto Luisa Sonza aí realmente trabalhando bem até Nas emergências e trabalhando os markets aí Nas emergências E vamos ver aí se realmente é toda essa polêmica Mulher do Ano, Luisa Sonza, lyric video Vamos ver qual que é o B.O. Well Opa Opa Ah, sim Cenas quentes Cara, os lyrics videos dela parecem um clipe, né? Já Ó Essa tem uma pegada mais trap, né? Mais baixa, assim, ó Realmente Luisa Sonza Eu gostei muito desse crop É cropado igual o cinema Ah, o ritão Ih Olha É, realmente Mas até agora não tem nada de absurdo A galera batendo na porta Tipo um bagulho muito doido, né? A galera filmando aí Uma conexão com essa exposição da internet Olha Será que vai embaçar o vidro? Tem que embaçar o vidro, hein? Pra trazer a realidade aí Olha Que coisa legal Que tem que Bonito Eu gostei muito dessa vibe dentro do carro, mano Ó É a levitão nesse relacionamento, né? Muito exposto na internet A música tem uma batida bem legal, né? Ó Ah, essa parte da música que eu gostei Que tá tipo uma falha, sabe? Mano, essa galera fora Traz uma outra vibe Olha a galera de máscara, inclusive Uou Trazendo bem pra atualidade Olha a câmera do telefone gravando Ah, ficou um pouco mais sensual, hein? Com essa câmera do telefone Ficou realmente um pouquinho mais proibido É, um pouco É Ficou bem mais tenso Ficou bem mais tenso E a galera batendo lá fora É uma reflexão muito doida Ó Luísa Braba tem a voz braba mesmo também Vitão fazendo um papel muito bom, né? Nesse 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 clipe Nesse lê Um papel muito bom Tá num lugar massa Cara, é muito louco ver Essa Luísa Sonza Braba, sabe? Ver a Luísa Sonza Que é tipo um alter ego dela Quando ela tá nessa vibe mais sexy Pode até ser, né? A própria Luísa Sonza Porém É Você vê o olhar dela muda Quando ela tá falando As coisas mais sentimentais dela É Mesmo em penhasco, né? No lyric de penhasco No lyric de penhasco Em que ela tá ali mais interpretando, né? Mas mesmo assim Usando Daquele assinte Da Clarice Lispector Pra mostrar o sentimento dela É outra pessoa É outra pessoa da Luísa Sonza Braba Do lado A Do disco, né? Como mulher do ano É uma música mais sexy Então é uma letra mais sexy É uma letra Que ela tá mais empoderada É uma letra sobre ela ali, né? Essa parte dela forte Essa parte dela sexy E o lyric, cara Os lyrics dela Parece realmente um clipe Sabe? É Um mesmo cenário Que tem vários clips Que são feitos no mesmo cenário Que são maravilhosos Que prendem a gente E que fazem sentido Pra ela talvez não faça sentido Fazer um clipe de mulher do ano É Nesse Nesse Formato Mas eu achei bem interessante Poderia Facilmente ser um clipe, sabe? Porque Tem a reflexão Ela Ela tá usando Muita coisa boa Muito conceito bom É Ela tá usando detalhes Que São críticas Que colocam a gente Totalmente de frente Pras questões do álbum Então ela tá aí Nesse tapete vermelho Como se estivesse chegando Numa premiação E aí os fotógrafos Os flashes ali Então Tem a imprensa, né? A imprensa que é muito forte E aí quando ela tá ali No momento íntimo dela, né? Com o Vitão ali Fazendo participação E que tem toda essa pegação Dentro do carro Tem o povo Que é a internet Então tem a internet ali A galera gravando com o telefone E batendo no vidro do carro Fazendo um bagulho Um pouco mais assustador, né? Realmente É uma violência assim Assustadora Porque Passa do limite Eu sinto que Tem um limite, né? Nesse livro Que ela quis mostrar Que existe um limite Então assim Quando ela tá ali Naquele tapete vermelho Ela tá Dando tchau pra câmera E ela tá pousando E tá tudo ali Trabalho Trabalho Estou trabalhando Minha vida tá sendo exposta Enquanto eu estou trabalhando ali Corta pro carro Ela tá nas cenas mais quentes Ali com o Vitão E aí a internet Não para só na imprensa A internet Vai no momento íntimo Então Tá ali batendo no carro Exigindo pra ela Exigindo dela ali Querendo alguma coisa Ou invadindo o espaço dela, né? Que é muito violento Ali filmando aquilo Os takes e tal E por mais que ela esteja mostrando, né? Enquanto tá sendo gravada ali Tá mostrando que ainda é a braba Ainda é a Luísa que tipo assim Ah, você tá aí, né? Vendo a minha vida Fazendo a minha vida E pá, eu tô aqui Ela manda ele no olhar E ela não para e tudo Eu acho que tem uma crítica muito forte, né? Porque não é Talvez a forma que ela realmente agiria, né? Então é a forma que o alter ego Está ali agindo Com essa pressão da internet Eu gostei muito Eu acho muito interessante Que ela Num lyric E tá trazendo aí Referências nas músicas Nas letras Nas performances Em todos os outros âmbitos Ela tá muito focada em realmente Dar sentido ao trabalho, né? Não é um trabalho só pra vender Não é só um trabalho de sucesso É um trabalho que ele tem um sentido Ele tem um propósito E a todo momento Em um detalhe ou outro Quer seja no lyric Em uma performance ao vivo Em um videoclipe Em uma foto A gente vai estar Sendo colocados de frente Para as questões Desse álbum Que é Ou a gente vai estar colocado de frente Pro que aconteceu Nos relacionamentos dela No relacionamento dela Com o Anderson Nunes Com o sofrimento que ela passou Com o hate da internet Ou com o relacionamento dela Com o Vitão Então assim Como é um álbum Muito autoral Tudo vai levar a gente Pra questões Extremamente de frente Da Luisa Sonza E acho que ela tá usando Recortes e coisas Que incomodam a gente Eu fiquei incomodado Desse povo Batendo no vidro Eu fiquei agoniado Assistindo aqui Porque ela quer Passar pra gente O que ela sentiu Entendeu? E eu gostei muito Desse negócio De ela ter colocado O povo Aparece um take Um cara de máscara Porque acho que traz muito Sobre essa questão Da pandemia Desse momento Como isso se intensificou O pessoal ficou mais em casa Mais voltado pra internet E todo esse ódio Que geralmente Às vezes é extravasado De outra forma Foi acumulado E jogado aí Então O assinte Ela se torna um assinte Pra esse ódio Absurdo Então a Luisa Sonza Todo Acho que todo o trabalho Dela Desse álbum Vai ser pra colocar a gente Na pele dela Então eu sinto realmente Muitas coisas Quando ela coloca a gente Na pele dela Porque eu reflito Não tem como Eu olho esse lyric E eu reflito A violência da internet A falta de vida Que a pessoa da internet Tem É muito forte E é muito sério Tanto que ela tá aí Fazendo algo Pra expurgar isso Luisa Sonza Tá se mostrando Uma extrema artista Aí pra Pra fazer o seu próprio marketing Pra fazer a sua própria história Pra falar muito bem Da sua própria história Ninguém melhor que ela E tá se mostrando aí Uma ótima produtora Também diretora Enfim Um artista aí Bem completa Dona Luisa Sonza Estou aqui de olho No seu trabalho Mande mais Mande muito E mande sempre Terminando Mais um vídeo Neste canal Reagimos aqui Ao lyric vídeo De mulher do ano De Luisa Sonza Um lyric polêmico Que foi barrado Aqui no Youtube Pra maiores de 18 Eu vim ver Se realmente era Para tudo isso Tem umas cenas Um pouco mais quente ali Que fica um pouco mais explícita Não sei qual que é Essa ferramenta do Youtube Para deixar as coisas Para maiores de 18 Eu não sei Acho que ali No máximo Uma censura Um pouco pra 12 Talvez pra isso Sabe Porque mostra mais Um beijo ali Às vezes esquenta uma coisa Uma outra ali Mas nada muito absurdo 16 Não sei Enfim Eu acho que realmente É um lyric que mostra Mais a violência da internet Do que É muito mais artístico Sobre essa violência da internet Se você concorda comigo Ou discorda de mim Se você gostou do lyric Ou não Comenta aqui embaixo Que eu quero escutar A sua opinião Eu quero ler a sua opinião Eu gosto muito dessa troca Que a gente tem aqui Então já vem comentando aqui embaixo Se inscreva neste canal Se você está aqui Não é inscrito ainda Vem fazer parte Dessa turma Dessa turma aqui Digital Hip Muito massa Essa comunidade Muito massa aqui Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater a meta Dos mil inscritos Às 4 mil horas Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar Um vídeo aqui no canal Curte, compartilha Para o algoritmo entender Que tem conteúdo massa aqui E mandar para mais pessoas Olha Você não vai se arrepender De ajudar a gente Fazer esse canal Crescer cada vez mais Me segue também Lá nas minhas redes sociais Porque lá Eu tenho outras ferramentas De interação com vocês E outros conteúdos Lá eu tenho humor Coisas do dia a dia Vão lá acompanhar Um pouco mais da minha vida Para nós ficarmos assim Mais próximos Entendeu Link na descrição Já vão lá Olha a Dona Luísa Sonza Entrega bastante Está entregando muito Nesse Doce 22 É um bagulho assim Que eu estou acompanhando Velho Está muito massa Está muito massa Eu estou aqui Sempre tentando dar O máximo de conteúdo Para vocês Eu estou gostando muito Da nossa troca Bonita Então fica Fica vai Fica Que a comunidade Só vai crescer Cada vez mais E aí Vamos lá.